Meus amigos, finalmente a Capcom mostrou o tão aguardado Monster Hunter 6, o jogo que abre a 6ª geração da franquia Monster Hunter e agora tem o nome Monster Hunter Wilds, é isso mesmo? Eu sei que vocês estavam aguardando esse vídeo e eu separei pra vocês aqui pelo menos 9 detalhes e segredos que estão nesse trailer e várias mudanças aí que a Capcom está trazendo pra franquia, então se você quer conferir esses detalhes, vem comigo! Salve pessoal, Alexandre Leps aqui, sejam muito bem-vindos ao canal, aqui temos muito conteúdo da franquia Monster Hunter, se você está começando na franquia, dá uma olhada que tem várias playlists aqui, eu amo esse gênero de Action RPG, tá bom? Então se você curte, se inscreve aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Caso precise de ajuda, dúvidas, pode sempre mandar aqui no canal e tem também o nosso grupo do Discord, beleza? Que eu vou deixar aí na descrição, caso você queira participar. Pois bem, vamos aos detalhes. O primeiro detalhe que a Capcom nos apresentou foram novas espécies de criaturas silvestres que vão estar presentes no jogo. O trailer começou em uma região arenosa, com um clima bem árido, que se assemelha à região de Kinyons e podemos ver algumas estruturas geológicas que aparecem de fundo e lembram isso. Além disso, podemos ver algumas dessas novas espécies que habitam a região. Vimos dois tipos desse espécie, um que possui espinhos de algum tipo rochoso em suas costas e outro que parece ser da mesma espécie com a parte de revestimento das costas que lembra o padrão de um tatu. Mas ambos têm características de criaturas primitivas para as nossas referências de mundo real e mete mais ao que conhecemos de criaturas do período jurássico do que do período contemporâneo, como o tatu que eu citei. No futuro, a ecologia do game deve nos deixar claro a diferença de sexo de ambos, bem como o desenvolvimento evolutivo que levaram às suas diferenças. Vemos também no trailer pássaros, que são criaturas endêmicas do jogo, e novas espécies também que parecem ter alguma relação de sobrevivência com as criaturas citadas, descansando em cima de suas carapaças enquanto eles se movimentam. Provavelmente aqui pode existir uma relação de mutualismo, onde ambas as espécies se beneficiam, ou de comensalismo, onde uma espécie se beneficia enquanto a outra não é beneficiada e nem prejudicada. Em 8 segundos do trailer, também foi possível ver um pequeno wyvern voador no teaser, passando ali atrás da árvore, e alguns répteis novos pequenos passando correndo, e algumas novas criaturas bípedes também, todas na mesma cena. A segunda grande mudança são as mudanças de clima. A partir de 11 segundos do teaser, o clima desse ambiente árido começa a mudar. Vemos nuvens de fundo com raios, e a coloração das nuvens começa a se alternar de um tom mais alaranjado para um tom mais escuro e azulado. O jogo apresenta então uma tempestade de areia tomando conta de todo o ambiente, afetando todas as criaturas do mapa e também o caçador, que provavelmente vai ser uma mecânica de gameplay do próximo jogo, onde mudanças de clima e intempéries poderiam afetar os rumos da caçada, inserindo um novo fator de adaptação e de preparação. No meio dessa tempestade de areia, vemos também uma chuva de relâmpagos recaindo sobre o local, que pode ter impacto tanto sobre os caçadores e também sobre os monstros, que parece também ter influenciado tanto na formação geológica como na evolução das criaturas dessa região. As descargas elétricas recaindo sobre todo o cenário trazem uma atmosfera de mudança e de perigo repentino causado pelas mudanças drásticas no clima, algo que é completamente novo para a franquia Monster Hunter, se tratando dessa amplitude dos acontecimentos. Os raios, quando recaem sobre a areia, formam estruturas chamadas de fulgurite, estruturas geomórficas similares às que vemos no nosso companion pousar ao final do teaser. Ao mesmo tempo, pode-se constatar que as tempestades de raios são muito comuns na região, pois notavelmente houve um processo evolutivo, onde as criaturas desenvolveram uma rocha em formato de espinho, que funciona como um para-raios em suas costas, servindo como um protetor natural e essencial para a sobrevivência deles e de outras espécies. E por fim, depois da tempestade de areia e de raios, novamente o jogo reforça para nós que a mudança de clima e de estações parece ser um conceito base para a sexta geração da franquia Monster Hunter, pois ao final do teaser temos uma demonstração in-game de como a superfície daquela região pode mudar por completo, a depender do clima ou da estação. Isso certamente vai ter influência sobre a cadeia alimentar, vai implicar sobre os monstros que podem habitar essas regiões, sobre itens que vamos encontrar, e também dinâmicas de combate que utilizem elementos da região a depender do clima momentâneo. Outra grande novidade é a apresentação do nosso novo companion, a nova criatura que vai nos auxiliar no transporte durante as caçadas, similar ao que os wolves e outras criaturas faziam lá no Iceborne, que depois evoluiu para o palamute em Monster Hunter Rise e Sunbreak. Ele tem a coloração verde com algumas penas coloridas, pode até lembrar as colorações de um pavão em sua cauda, mas eu acredito que a gente possa até personalizar esse companion. Esse novo companion se assemelha ao Great Macau em sua estrutura corporal, mas apesar das semelhanças, ele aparenta mais uma criatura híbrida, uma ave que obteve vantagens de outras espécies em sua evolução. Na cena em que a tempestade afeta o nosso senso de urgência, a criatura de transporte, que enquanto bípede se assemelhava muito a um pássaro, muda de posição utilizando agora suas quatro patas, se movendo similar a um felino, com velocidade bem maior que o seu modo bípede. E quando falei que ele obteve vantagens evolutivas interessantes, não parou por aí, pois na reta final do teaser, eles nos apresentam a sua capacidade elástica de pular entre estruturas, similar ao que os felinos conseguem fazer. Ele pode também planar, assim como quando usávamos o manto planador no Monster Hunter World Iceborne. A depender da liberdade que vão nos dar no mapa, já dá para nos imaginar planando por aí, como em Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, jogos que popularizaram essa mecânica de exploração. Outra novidade são as ferramentas do nosso caçador. Em 15 segundos conseguimos ter o vislumbre de algumas ferramentas de auxílio penduradas no nosso companheiro de transporte. Podemos ver uma bolsa de itens, dois pequenos sacos auxiliares que vão compor o transporte também dos itens, e uma pequena picareta que pode ser usada para mineração. Em determinado momento, quando o caçador está controlando a sua montaria para passar no meio daqueles espécimes menores que citamos no início do vídeo, podemos ver em suas costas o que parece uma tenda para armar acampamentos amarrada na parte traseira, que seria uma grande mudança para a franquia, pois os acampamentos até então sempre foram fixos, e aqui nos dá a entender que poderíamos escolher onde montar o nosso acampamento durante a exploração, que mudaria bastante a dinâmica de jogo. No frame de 48 segundos, temos detalhes importantes, pois é possível anotar a tiradeira no braço do caçador e também a pequena peça que funciona como uma ferramenta de comunicação com os guialumes, ou seja, a mecânica de investigação de vestígios deixados pelos monstros que nos ajudam em sua localização vai retornar, e é algo que eu particularmente acho que ajudou muito na imersão entre o Monster Hunter World Iceborne, e será muito bem-vinda aqui, acredito que eles vão evoluir inclusive essa mecânica. A quinta novidade está na escala dos mapas, sugerindo inclusive que pode se tratar de um mundo aberto. O jogo nos apresentou áreas enormes, e no final do teaser temos uma visão ainda mais ampla de cima, sugerindo que a escala vai ser superior ao que vimos no Iceborne, inclusive deixando uma boa margem para imaginarmos que a Capcom está pretendendo utilizar aí mundo aberto. Razões para pensar isso? A própria agilidade do nosso companheiro de transporte, pensado para se deslocar por grandes distâncias em um curto espaço de tempo, reforça a ideia de mundo aberto. Mas caso não seja mundo aberto, pelo menos fica claro que serão mapas muito amplos, que também seria uma nova ambição para a franquia. Os mapas de Monster Hunter World Iceborne têm uma escala bem grande, mas aqui claramente a Capcom está subindo mais uma vez a escala dessa régua, beleza? Então vamos aguardar por novas informações. Outra mudança é a possibilidade de alternar entre mais de uma arma durante as caçadas. No segundo 23 do teaser, eles mostraram o caçador se movimentando com uma câmera pelas costas, onde podemos ver com detalhes a sua arma de perto, que se assemelha a um espadão mais básico de metal e que deve ser um equipamento de início de jogo, bem detalhado ali, utilizando couro e também um facão logo abaixo. Na lateral, vemos um alforje de couro com detalhes vermelhos, utilizado para guardar o que parece ser um fuzil arco leve, que seria uma possibilidade nova dentro da franquia, levar uma arma secundária para as caçadas e alternar entre elas a depender da caçada. Podemos ver isso com clareza também ao final do teaser, onde temos o vislumbre do nosso caçador e da montaria observando de longe o ambiente, enquanto o Ratalos, o monstro que simboliza o primeiro jogo da franquia, passa voando na direção de uma estrutura rochosa misteriosa. Temos de forma bem clara o fuzil arco leve no alforje e a estrutura para montar acampamentos novamente fixada na montaria, e deixa no ar novamente a possibilidade de liberdade de montar acampamentos e reforça a possibilidade do jogo se passar em mundo aberto, do qual inclusive eu tenho um vídeo discutindo sobre isso aqui no canal, se Monster Hunter funcionaria bem nesse tipo de mundo. Deixo o convite para vocês conferirem esse vídeo ao final desse aqui. Uma mudança interessante que parece ser um conceito base do novo jogo é a presença de manadas de monstros em seu ecossistema. Temos o vislumbre disso quando os monstros maiores, aqueles ursos, começam a perseguir o caçador em um grupo de seis. Se trata de uma nova criatura que parece ter algum parentesco evolutivo, com um gos harag, porém adaptados às regiões desérticas. O conceito de manadas é abordado também por meio das criaturas menores, como os répteis vermelhos menores que aparecem correndo em conjunto, e ao final do teaser vemos bandos de criaturas se locomovendo como se estivessem em um movimento de fuga ou migração após a mudança repentina do clima. Questa saber se o conceito de manadas vai ser restrito a algumas espécies de monstros menos ofensivas ou se vai ser utilizado também para monstros mais ameaçadores da cadeia alimentar. Fechando a nossa lista, temos o nome do jogo e a sua logo. Ao final do vídeo, nós vimos uma pedra com formação muito característica ao fundo, que nos leva a imaginar que fenômenos ou criaturas no passado poderiam ter influenciado em sua formação rochosa de formato circular, e creio que ela terá uma ligação forte com a lore do jogo. Vemos então o nome do jogo ser exibido na tela Monster Hunter Wilds. A escolha deixa claro que a Capcom quer explorar o lado selvagem da natureza. Como dizem os ditados, a natureza pode ser implacável. Zelda Breath of the Wild fez muito bem isso, ele conseguiu trazer essa sensação de estar no meio da natureza, e ele utilizou o conceito de variações de clima como algo que mudasse também o gameplay. E como Monster Hunter tem uma profundidade de combate muito maior, esse lado selvagem da natureza e suas mudanças de clima, podem levar o game para um novo nível de imersão. Falando agora da logo, a palavra Wilds na coloração laranjada lembra calor, e tem algo que arremete também a um ferreiro. Se você notar bem, a letra W é composta por duas letras V, que parecem ter acabado de sair de uma fornalha de uma forja de um ferreiro. Se isso quer dizer alguma coisa, obviamente não sei, mas foi algo que me chamou a atenção. Depois, algo muito curioso é que traçam uma linha como se fosse um delimitador de chão e água, pois a palavra Wilds aparece como um reflexo de água na parte de baixo, ao mesmo tempo que vemos alguns círculos aparecendo, como se fossem pedras caindo na água e formando círculos pelas ondas geradas. Seria esse indicativo da presença do ecossistema aquático no game como algo importante, ou apenas um delírio da minha parte supor isso? Diga aí nos comentários. E essa logo, sozinha, já é uma peça artística, uma obra de arte, e traz um mistério com ela. Ela mostra dois dragões de tamanho maiores ao meio, como se formassem um complemento um do outro, similar a um Yin Yang chinês. Na filosofia chinesa, Yin Yang são duas energias opostas, complementares, Yin significa escuridão, sendo representado pelo lado pintado de preto, e Yang é a claridade. Segundo o taioísmo filosofia chinesa, o mundo é regido por forças opostas que se complementam em um movimento constante. É interessante notar que os dragões têm diferentes tipos de ranhuras ao longo do seu corpo. O dragão pintado tem ranhuras em formatos triangulares, que podem referenciar estruturas talvez mais relacionadas a montanhas. E o outro detalhe é que ele está olhando na direção do céu. Já o dragão de baixo, curiosamente, está abaixo da linha central, que citei anteriormente que pode ser a representação da água. Obviamente, é apenas uma teoria. E, curiosamente, linhas que delimitam o seu corpo estão em formato de ondas circulares, também podem ser uma referência a ondas, reforçando a teoria sobre a presença da água como algo importante, ou pode ser apenas uma referência a mitos ligados à sua existência e à criação. Ao redor desses dois grandes dragões, temos ainda outros quatro Wyverns conectados ao seu corpo, e podemos nos perguntar se esses dragões terão relação com os biomas e as regiões que vamos ver no jogo. E sim, a quantidade de seis dragões é proposital, e é parte da essência dos logos da franquia Monster Hunter, onde as seis cabeças fazem referência à sexta geração da franquia. Na primeira geração tinha uma, na segunda geração duas cabeças, e assim por diante. Monster Hunter World, que é o primeiro jogo da quinta geração, tinha cinco cabeças, e o Wilds, que é o jogo que abre a sexta geração Monster Hunter, conta com seis referências de Wyverns em sua logo. E sim, essa logo por si só já merece um gote, e capricho nessa simbologia, meus amigos. Ela por si só já desperta muita curiosidade sobre a lore do game. Esses são os principais detalhes e segredos desse trailer. O jogo vai ser lançado apenas em 2025, chegando por enquanto para PC, PS5 e Xbox Series. Tem rumores falando que o próximo console da Nintendo Switch 2 vai receber esse jogo também, porém, não temos o console revelado ainda. Temos que aguardar futuros anúncios da empresa para ver se a Capcom vai incluir também para esse console. Então, assim, fechamos a nossa análise. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar e apoiar outros vídeos aqui do canal, como esse react aqui de vários criadores de conteúdo ao trailer de Monster Hunter Wilds. Bora apoiar, tá, pessoal? A comunidade aí, já que vários criadores grandes, infelizmente, né, não comentam sobre o jogo aqui no Brasil. Confiram esse outro vídeo também, onde eu comento sobre algumas coisas que os iniciantes costumam odiar. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e... Fui! Fui!